Romanos capítulo 5, versos 3 e 4 diz assim E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. O apóstolo Paulo diz que na crise se produz caráter. Ele nunca se deixou desanimar com as experiências amargas que teve. Muito pelo contrário, Paulo enfrentava as adversidades sem perder a doçura. As cartas que escreveu na prisão revelam sua saúde mental. Só quem está em perfeita condição mental é que consegue ser positivo e declarar palavras de esperança, mesmo estando em meio às tribulações e às adversidades. Quem consegue ter essa percepção nunca vai se perder em meio às tempestades da vida. Pelo contrário, vai aprender e crescer com elas. William Penn disse que sem dor não há vitórias, sem espinhos não há trono, sem féu não há glória e sem cruz não há coroa. Esse é o propósito de Deus quando somos levados ao deserto, produzir em nós o crescimento. A adversidade é a poeira do diamante com que os céus costumam polir as suas joias, disse Leighton. Se Deus nos permite passar por tribulações e ter obstáculos em nossa vida, é para produzir em nós o fortalecimento, a esperança, a fé e a perseverança. Sempre há algo para aprender e nós sempre aprendemos mais nas tribulações e nos nossos erros. Deus sempre nos dá a oportunidade de sermos melhores a cada dia. Quando pedimos favores, na maioria das vezes não recebemos o que pedimos, mas recebemos tudo o que precisávamos de Deus. Quando pedimos força, Deus nos dá dificuldades para nos fazer fortes. Quando pedimos sabedoria, Deus nos dá problemas para resolver. Quando pedimos coragem, Deus nos dá perigo para superarmos. Quando pedimos amor, Deus nos dá pessoas com problemas para ajudarmos. Aqueles que olham para a crise com as lentes do pessimismo, quase sempre são destruídos por ela. Já os otimistas conseguem enxergar as oportunidades onde os pessimistas só veem dificuldades. Não confunda pessimismo com uma pequena exaustão ou com ficar abatido. Às vezes, por você estar em uma tribulação há muito tempo, é mais que normal se abater ou desanimar. Precisamos fazer uma leitura positiva e otimista das adversidades da vida. E quando não conseguirmos fazer isso sozinhos, por estarmos cansados e desanimados, devemos procurar alguém que possa nos dar essa sustentação. Efésios 4 diz que devemos suportar uns aos outros. Eu quero orar por você. Senhor, obrigado pela sua palavra. Que possamos aprender a nos fortalecermos em ti, dia após dia, para vencer os dias maus. E assim, ajudar nossos amigos e irmãos, e também a nós mesmos. Nos ensine a olhar para a vida de uma forma positiva, e a tirar lições do sofrimento que estivemos enfrentando. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Você sabia que as mensagens Minuto com Deus também foram lançadas em formato de livro? Uma mensagem para cada dia do ano. Acesse www.upbooks.com.br Barra Minuto com Deus E adquira o seu. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. E esse foi mais um Minuto com Deus. Deus te abençoe. 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 Obrigado.